Aqui é porque eu fiquei de gravar ela ontem, não sei se é o Léo, os meus seguidores aí me pediu, acho que foi o Léo mesmo, mas tá aí ó, vai ser bem rapidinho, então tá noite eu não entrei não, tá bom gente, é viu, vou triste, minha música viu, ontem, ontem sonhei com você, meu amor, hoje eu tô com saudade das nossas vidas e nos sonhos o nosso amor era infinito você olhava nos meus lábios e sentia o meu perfume e mesmo assim nos amamos e recordamos o amor que vem do coração eu chorei e te amei sem cessar viúva triste, viúva da escuridão, mulher dos meus sonhos, você é minha ilusão eu acho que é pra você Léo, é o outro que me pediu, desculpa aí que tá na hora que todo mundo tá arrumando pra trabalhar, mas é porque ontem à noite não dê conta não eu sei só duas viu, viu Léo e agora ela está feliz com a realidade e agora ela está feliz com a realidade os sonhos os sonhos com seu amor me trouxeram a felicidade Vivemos o amor do sofrer e do viver O coração dessa mulher bate mais forte de emoção Ela tem o desejo de viver novamente com o seu amor Ele está longe, mas bem perto do coração Viúva triste, viúva descoida, mulher dos meus sonhos Você é minha ilusão Viúva triste, viúva descoida, mulher dos meus sonhos Você é minha ilusão A noite eu canto ela, viu? A rapariga eu gosto, eu até gravei ela já no YouTube A noite, viu? A rapariga, né? Por Lago Santana A noite eu toco, viu? Orlando, seja bem-vindo A rapariga, a noite, viu? Felipe, Felipe, a noite, viu gente? Rapariga não Rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não Rapariga não Ela tem um corpo bonito Mas também tem coração Rapariga não Depende do conceito, né gente? O cara quando tá solteiro Se cuidando Tem que se cuidar, né? Pode namorar a rapariga Que é besteira Casar não Casar tem uma menina mais séria Mas besteira Rapariga não Rapariga não Ela tem um corpo bonito Mas também tem coração A noite eu toco a lenteira, viu? A noite, viu? Eu não vou demorar muito não, gente Porque aí eu vou ter que A cadelinha da minha sobrinha morreu ontem Até eu chorei, gente Não vou mentir não Era linda demais Aí eu vou lá dar uma força pra ela Viu, gente? A noite eu volto Agora vai só a do Amado, viu? E a estrofe da Amor Perfeito, viu? Olha o brega aí, gente Eu gosto do brega e sertanejo, né? Vocês já perceberam, né? Meu inglês ainda não é muito bom, não Eu fiz um pouco de inglês Mas eu preciso voltar Teve um, não sei se foi o Léo Pediu uma música em inglês Mas aí eu vou dar uma olhada, tá bom? Eu leio assim Mas a pronúncia ainda não é 10 não, sabe? Vamos lá Amor Perfeito Essa é para os novados, né? Felipe O Léo já é meu dia da casa O Santana, né? Orlando Como é linda a canção Qual que é bonita, Felipe? A canção rapariga ou a viúva? A viúva? Depois eu canto de novo Depois eu canto de novo, viu? Vamos lá Gente, esse horário, né? Acho que eu estou atrapalhando vocês Mas é porque eu prometi ontem Eu não te dei conta Vamos lá Amor Perfeito É existir entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabando Mas neste mundo O perfeito O perfeito Não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre Te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria Nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai Ser um senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra Se eu via Você se afrentou A sorrir Em seus sorrisos Aos poucos Se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Rapariga Rapariga a noite Viu gente Completa Rapariga não Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Ela tem um corpinho bonito Mas também Tem coração Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Ela tem um corpinho bonito Mas também Tem coração É, agora vou encerrar gente A noite eu volto Porque o rapaz completa Só um pedaço assim Da viúva Só estrofezinha Viúva triste Viúva da escurda Mulher dos meus sonhos Você é minha ilusão Viúva triste Viúva da escurda Mulher dos meus sonhos Você é minha ilusão Agora Ela está feliz Com a realidade Os seus sonhos Com seu amor Nem trouxeram a felicidade Vivemos O amor Do sofrer E do viver O coração Dessa mulher Bate mais forte De emoção Ela tem O desejo De viver Novamente Com seu amor Ele está longe Mas bem perto Do coração Viúva triste Viúva da escurda Mulher dos meus sonhos Você é minha ilusão Obrigado Viu Felipe Viu povo Então a noite eu volto Viu A noite eu volto Eu queria cantar uma estrofe Só do menino lá Da gasolina Mas agora não vai dar não A noite eu canto Viu Tá bom É Encerrando Só com essa estrofe aqui É a Saudade Encerrando Viu Talvez eu seja Luz do passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Chores Sonhos Chores Sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está Tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Luz do passado Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho Chores Sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Saltara tá bem, né? Da minha vida Da minha vida Rapariga não Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Ela tem um corpinho bonito Rapariga não Mas também tem coração Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Importante o amor, né gente? Tem que se cuidar, né? Lava sua boca Com água e sabão Ela tem um corpinho bonito Mas também Tem coração Tem um corpinho bonito Mas também Tem coração Falou, meu povo Desculpa a simplicidade, né? Jean Jean Seja bem-vindo Jean, né? Obrigado Valderino Também obrigado O Felipe Acho que é Felipe mesmo Que eu tô lendo Felipe Gregório, né? Falou, galera À noite eu volto, viu? Lá pras oito horas Eu vou cantar Rapariga completo Gente, abraço Obrigado aí Viu, meu povo Tem minha página No YouTube Música brega Paulo Filho Coloca lá Tem Facebook também Música brega Bom dia, povo Valeu, hein? Até mais Paulo Filho